DJ Trovão Arrasa onde passa, mata de raiva recalcada Eu tô maluco, pirado, hoje eu quero essa gata Eu tô maluco, pirado, hoje eu quero Hoje eu quero Hoje eu quero Tô ficando louco, louco, pirado nessa mulher Ficando louco, louco, pirado nessa mulher Ficando louco, mas já sei o que ela quer É me deixar na ponta do pé Tô ficando louco, louco, pirado nessa mulher Tô ficando louco, louco, pirado nessa mulher Tô ficando louco, mas já sei o que ela quer É me deixar na ponta do pé Tô ficando louco, louco, pirado nessa mulher Danilo Cormete, Léo da Lagoa MC, meu nome É os gangster Ela me chama atenção, despertou a atração Nossa, que mulherão, ai que tentação Pega o tapete vermelho e joga no chão Que ela passa, hipnotiza tipo furacão Treinada, arrasarada, só sai bem arrumada Conquistando os corações de balada em balada Arrasa onde passa, mata de raiva recalcada Eu tô maluco, pirado, hoje eu quero essa gato Eu tô maluco, pirado, hoje eu quero Hoje eu quero Hoje eu quero Tô ficando louco, louco, pirado nessa mulher Ficando louco, louco, pirado nessa mulher Ficando louco, mas já sei o que ela quer É me deixar na ponta do pé Tô ficando louco, louco pirado nessa mulher Ficando louco, louco pirado nessa mulher Ficando louco, mas já sei o que ela quer É me deixar na ponta do pé Olha lá de novo, dando bola na agulha Esse ator é o bicho DJ Trovão, o moleque da mídia